GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É porrochada e liberijão, papai. O porró desse mais gostoso do Brasil, dá que é sucesso. E abra a mala, solta o som, meu parede não é estourado, é muita bandida, pra pouco delegado. Abra a mala, solta o som, meu parede não é estourado, é muita bandida, pra pouco delegado. Pode colar comigo porque eu sou pembá, pilão e gostosa, rebota pra torar. Pode colar comigo porque eu sou pembá, pilão e gostosa. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, 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 é chave de prisão. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, chegou. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, chegou, é chave de prisão. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, chegou, é chave de prisão. É porro, é chave de prisão, hein papai? O porro desse mais gostoso do Brasil. Dá-lhe que é sucesso. Abra a mala, solta o som, meu paredão, é estourado. É muita bandida, pra pouco delegado. Abra a mala, solta o som, meu paredão, é estourado. É muita bandida, pra pouco delegado. Pode colar comigo porque eu sou pembá, pilão e gostosa, rebota pra torar. Pode colar comigo porque eu sou pembá, pilão e gostosa. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, chegou, é chave de prisão. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, chegou. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, chegou, é chave de prisão. Sou brocador de limpetinho, sou o dom da mansão. Chegou, chegou, é chave de prisão. Empurra até sucesso. Alô, marce, alô, melo, balu, cadê? Aquele abraço. Caio Ferrari, ó a pisada mais top do Brasil O açúcar coração Caio Ferrari, bebê Eu sei que você não ama mais ninguém Ninguém ama, tá bom do jeito que tá Seu coração tá masticado demais, não acredita no amor Eu te peço, tenta mais uma vez, faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Caio Ferrari, é perto de 2020, hein bebê Sucesso, papai Seu coração tá masticado demais, não acredita no amor Eu te peço, tenta mais uma vez, faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Caio Ferrari, investe em mim, bebê Essa é a sucessa, hein? Repertório da Livi Ó pisada, machucada, pinto o bracinho Forró, chave de prisão Eu sei que você fala por aí que não Tudo é que é de pé, dá o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era só diversão Mas na madrugada vem me procurar Vou tá sentindo falta Da cama amarrotada, da roupa pela casa O ser do amor no ar O ser do amor no ar Saiu da madrugada, vi que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Quero chamar pra cantar comigo meu parceiro Felipe da Mata Chega pra cá, morão Bora, forró, chave de prisão Caio Ferrari Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Vai tá sentindo falta Da cama amarrotada, da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Cê caiu Ferrari Chave de prisão Felipe da Mata Sucesso garantido Forró, chave de prisão Bora balançar, doidão Olha o velho chegando na parada aí Vai, vai Uh, cê é tecladice Velhinho tá assanhado hoje, hein Cê é chave papai Assim E no forró tava bagunçado Nada E todo mundo dançando Molim, molim E o velho pegou a navea no canto Saiu rasgando no salão no meio de E de repente Ouvi um dançado E o agarrado E o velho dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véi, né Tu tá doidinha, né Tu quer o véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o véi, né Tu tá doidinha, né Tu quer o véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Puxa o sol no César Toys, é nóis moleque doido Chove de prisão papai Alô César Toys, é assim ó E no forró tava bagunçada nada E todo mundo dançando mole, mole E o César pegou a nadinha no canto Saiu rasgando no salão do miudinho E de repente ouviu um gostado E o agarrado e o César dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o César né, tu tá doidinha né Tu quer o César, tu quer o César porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o César né, tu tá doidinha né Tu quer o César, tu quer o César porque sabe o que é que tem Ei tchau, alô César Toys, puxa o solinho descarado César Toys tá fodendo hein Ei tchau bagaça, isso é chave de prisão do olhão Só no swing do velhinho Essa é a nossa hein, chave de prisão Forró, chave de prisão Sente a lafada Pode copiar, pode copiar que é sucesso hein Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, cego para brigar Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, cego para brigar Caio Ferrari, já cego e você vai dançar Um bolsinho coladinho, vai se apaixona Caio Ferrari, quando toca é só pressão Quero ver essa galera na forma da mão Caio Ferrari, já cego e você vai dançar Um bolsinho coladinho, vai se apaixona Caio Ferrari, quando toca é só pressão Quero ver essa galera na forma da mão Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, cego para brigar Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, cego para brigar Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, seco para brigar Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, seco para brigar Caio Ferrari já chegou e você vai dançar Um mocinho coladinho vai se apaixonar Caio Ferrari quando pode é só pressão Quero ver essa galera na forma da mão Caio Ferrari já chegou e você vai dançar Um mocinho coladinho vai se apaixonar Caio Ferrari quando toca é só pressão Quero ver essa galera na forma da mão Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, seco para brigar Toma, 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 toma essa pressão Toma, 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 não dá mole não Essa é Caio Ferrari, seco para brigar Eita, papada de porra doidão Forró, chave de prisão Então, sente a pegada aí Eu tava na balada com meu parceiro do Du Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou e aí, tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro do Du Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou e aí, tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Põe na mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei põe nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Ô vixe que peitão, vixe que bundão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Ô vixe que peitão, vixe que bundão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Ô vixe que peitão, vixe que bundão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Ô vixe que peitão, vixe que bundão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei por os peitos e vacino Uma novinha igual sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei por os peitos e vacino Uma novinha igual sozinha desse jeito Ô vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, ai meu Deus que mulherão Ô vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, ai meu Deus que mulherão Ô vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, ai meu Deus que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão, vixe que pernão Ai meu Deus, que mulherão! É som de pabela, tremendo batidão Tem as gatinhas virando som É diferente, você vai curtir Nosso som vai explodir É som de pabela, tremendo batidão Tem as gatinhas virando som É diferente, você vai curtir Nosso som Tremeu o paredão No meu coração Seu coco no meu Tremeu o paredão No meu coração Seu coco no meu Só você e eu É som de pabela, tremendo batidão Tem as gatinhas virando som É diferente, você vai curtir Nosso som vai explodir É som de pabela, tremendo batidão É som de pabela, tremendo batidão Tem as gatinhas virando som É som de pabela, tremendo batidão É som de pabela, tremendo batidão É som de pabela, tremendo batidão No meu coração É um corpo no meu Isso é chave, papai É meu paredão No meu coração É um corpo no meu O nome dela é Paris de Favela, papai Forró, chave de prisão Fala pro seu pai que eu não tenho dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se você quiser é o caso, vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não tenho dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se você quiser é o caso, vamos brincar de amar Somente eu e você Chave de prisão, papai Essa é o problema, hein? Vim! Módulo, ventos e viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do moço, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de ouro azul O impasse é o pai dela Porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Cadê a chave do meu coração pra ela? Hoje ela vem me ver Eu vou bater numa real pra ela Fala pro seu pai que eu não tenho dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se você quiser é o caso, vamos brincar de amar Só meteu em você Papada de forró doidão Isso é chave Falando de amor Forró chave de prisão, papai Repertorio em 2019 Alô, César Mato, Produções e Eventos Safeza Mato, Produções e Eventos e Eventos Hoje eu vou me descer Tô solto na balada Quando eu chego na balada O coração é meu parceiro Desce copo de uísque Hoje eu tô no divantelo Vou encher a cara Pra perder a minha voz Vou curtindo o som É só o filé É só o filé O meu camarote tá cheio de mulher É só o filé É só o filé A fiazinha vai, olha lá Não sai do meu pé Alô, César Mato, Produções e Eventos Sapeza Mato Grosso, hein? Forró chave de prisão, papai Repertorio em 2019 Alô, César Mato, Produções e Eventos Aqui na praça É nóis Chegou o fim de semana Hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Chegou o fim de semana Hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando eu chego na balada O coração é meu parceiro Desce copo de uísque Hoje eu tô no divantelo Vou encher a cara Até perder a minha voz Curtindo? É só o filé É só o filé O meu camarote tá cheio de mulher É só o filé É só o filé Tá pior que amanhã Nela não sai do meu pé É só o filé É só o filé O meu camarote tá cheio de mulher É só o filé É só o filé Tá pior que amanhã Nela não sai do meu pé É só o filé É só o filé O meu camarote tá cheio de mulher É só o filé É só o filé Tá pior que amanhã Nela não sai do meu pé Lá pata aqui, veneno Lá pata aqui, veneno Porra, chave de prisão Alô, César Matos, Produções e Eventos Alô, Sangue Bom, Produções e Eventos Aquela frase, hein? A galera que quer contratar nosso show É só falar com Sangue Bom, Produções e Eventos E o César Matos, Produções e Eventos Mato Grosso